Não é fácil manter a franja lisinha Tenho que fazer escova e chapinha O mais difícil ainda é ver o mundo assim do meu jeito O cabelo tampa o olho esquerdo e eu só posso usar o direito Impossível Ser mais sensível que eu Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos No show dos sem problemas nós nos conhecemos Quando vejo você, meu amor, sempre tremo Não há grito, mas senti tanta dor assim Tô tentando largar o buraco do bicho Eu sou o emo Tento não chorar por qualquer bobagem Para não borrar minha maquiagem Só que no meu lugar qualquer pessoa estaria nervosa Fui pintar o cabelo e o salão errou O tom do cor de rosa Estou sensível Estou sensível Irreversível É que eu sou o emo É que eu sou o emo É que eu sou o emo Toda morte Toda morte em preto descascou meu esmalte E eu sou o emo O tom do cor de rosa Cémo Cémo